Se é disso o que elas gostam, eu vou dar o que elas querem Se é disso o que elas gostam, eu vou dar o que elas querem Catucada Catucada Cuvada Abre as pernas e relax Senta pra tropa da porra tenta senta 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 e senta 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 Se é dia disso o que elas gosta eu vou dar o que elas querem Teria disso o que elas gostam, eu vou dar o que elas querem Catucada, catucada, catucada Catucada, catucada Catucada, mais malvada Catucada, mais malvada Catucada, mais malvada Catucada, catucada Catucada, mais malvada Abra as pernas e relaxa Senta pra tropa da porra Senta, 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 senta...